Ainda no sábado pela manhã, Leozir Soares Malacarne seguia acompanhada do filho Diego, de 24 anos, em um Focus com placas de coronel vivida. Na saída de uma curva, a mulher que tem 49 anos perdeu o controle da direção, e o carro foi parar fora da pista e capotou ao cair no barranco. Os dois acabaram levemente feridos. O SAMU foi enviado ao local e providenciou o resgate das vítimas, que foram liberadas logo após os primeiros socorros. A situação foi registrada por militares da PRE, que foram deslocados para atendê-la. Já ontem à tarde, outra saída de pista foi registrada no mesmo trajeto. Larissa Mafioletti estava ao volante do gol com placas de chopinzinho, e próximo ao quilômetro 5 deixou a área de rolamento e bateu contra um poste, o que fez o carro ser projetado em meio a uma lavoura. O automóvel também era ocupado pelo pai da motorista, Fábio dos Santos. Os dois sofreram escoriações e foram levados para os cuidados médicos.